Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Depois de vários e vários pedidos, hoje chegou o grande dia. Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Marcelo Marrone, uma das histórias mais esperadas aqui do canal. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vieta e vamos ao vídeo! Nózio Mário Neves de Oliveira, popularmente conhecido como Marcelo Marrone, filho de seu Agenor e de Dona Maria. Marcelo nasceu no dia 12 de setembro de 1979 na cidade de Guaratinga, na Bahia. Um dos maiores cantores e compositor que Nossa Bahia já teve, porém para ele ser o que ele é hoje, teve que batalhar bastante. Sua adolescência não foi uma das melhores, ele que passou por muitas dificuldades e através da música conseguiu vencer na vida. Ainda criança, ele começou a trabalhar na roça com seus pais e seus irmãos. Só quem mora na roça ou já morou sabe como as coisas é literalmente muito difícil. Posteriormente, ele começou a trabalhar fazendo carreto com carrinho de mão na frente dos supermercados. E o pouco dinheiro que ele ganhava ajudava seus pais suprir com as necessidades de dentro de casa. E até os 19 anos de idade, sem opção de trabalho, ele ficou pegando o carreto. Marcelo ressalta que muitas das vezes, em condições financeiras, o café da manhã em sua casa era farofa com óleo. E ele vendo aquilo acontecer, ele ficava muito triste e sonhava que um dia iria vencer na vida e mudar sua realidade. Embora na sua infância, passando por muitas dificuldades, ele sempre esteve presente na escola. E às vezes, sem dinheiro para comprar caderno, tinha que pedir folha para os seus colegas emprestadas. Esforços esses que foram recompensados lá na frente. Com algumas economias e através de ajudas, ele conseguiu se formar em professor. Paralelo ao sonho de ser professor, ele queria ser cantor. De alguma forma, ajudar sua família a mudar de vida. E quando criança, ele brincava no fundo de sua casa, tocando em lata. Brincadeira essa que com o tempo, iria virar realidade. Ele começou nesse meio artístico, tendo como grande inspiração Bruno e Marrone. E sem sombras de dúvidas, sua vida começou a mudar no início dos anos 2000. Sonhando em ser um grande cantor, ele começou a fazer shows em barzinhos. E só no ano de 2002, ele começou a cantar profissionalmente, usando Marcelo Marrone. Seu nome em referência a seus ídolos Bruno e Marrone. E com a ajuda dos empresários Manuel Gomes e Charles Salomão, ele gravou seu primeiro CD. E uma das primeiras músicas que fez bastante sucesso em sua voz foi, Se Não Tivesse Ido. Uma música regravação de Bruno e Marrone. Já no ano de 2006, ele lançou seu segundo CD, onde fez um grande sucesso com a música Locutor. Amigo Locutor, liguei pra te dizer, manda um recado e o peixe o meu. A música ganhou uma grande proporção logo após ser gravada por Léo Magalhães. Inclusive, em alguns lugares, as pessoas chegaram a pensar que essa música era dele. Naquele momento, Marcelo Marrone passava a ser conhecido em todo o cenário nordestino. E de pouco a pouco, a música começava a mudar sua vida. Logo depois, ele lançou seu terceiro CD, onde fez um verdadeiro sucesso com a música Bebê, Cair e Levantar. A música que é a composição dele, Bruno Kalimann, de Tiago Basso. Na época, a música foi regravada por mais de 300 bandas. Naquele momento, o seu sucesso deixava de ser só no Nordeste e passa a ser em todo o Brasil. Posteriormente, mais precisamente, no dia 15 de setembro de 2007, ele gravou seu primeiro DVD ao vivo em Ionápolis, Bahia. E o sucesso ficou por conta das músicas Porta de Bar, 24 Horas, Motel e Paraíso, Mil e Um Motivos e Manual da Mulher. E três caixas de cerveja, que hoje eu só saio dessa mesa, depois que clarei a 24 horas, 24 horas querendo te ver. O Motel Paraíso, pra mim é nu, o Motel Paraíso, deixou meu peito. Mil e um motivos pra falar de amor, mil e um motivos pra não te querer. Hoje é espinho que antes era flor, é fácil de ler, não é complicado, é fácil entender. Na época, o sucesso do cantor foi tão grande que fez ele participar de diversos programas de televisão em rede nacional. Inclusive, ganhou o disco de ouro no programa do Raul Gil pelo SBT. Depois de ter alcançado marcas incríveis, sendo o cantor Marcelo Marrone, já no Evangelho, decidiu parar de cantar e se dedicar à sua vida pessoal e à sua família também. Onde, segundo ele, esse foi o real motivo dele ter dado uma pausa na sua carreira. Na época, sua agenda de shows era super lotada e ele não tinha tempo para viver com sua família. Inclusive, a sua mãe que lhe ajudou bastante e foi sua maior incentivadora. Já no ano de 2018, Marcelo resolve voltar para o mercado musical. E nessa nova fase, ele vem lançando algumas músicas que estão sendo bastante executadas nas plataformas digitais. Recentemente, o cantor foi gravar uma música com Léo Nascimento, um predeiro que ficou bastante famoso logo após gravar músicas de Eduardo Costa. Olá, galerinha! Aqui quem tem que falar o cantor Léo Nascimento. E aqui é o cantor Marcelo Marrone. Eu vou falar uma coisinha para vocês, viu? Conta tudo, nego. Essa música fez e faz sucesso até hoje. Virou um hino nacional, como se fosse um hino nacional. É verdade, cara. Essa música, se a gente não cantasse aonde a gente passava, principalmente eu, né, que você fez, você veio, tem carreira muito mais antes que eu, né, fez sucesso muito mais antes que eu. Mas você não é fã. Também sou seu fã demais, você é doido? Então, assim, como ele iniciou muito antes do que eu, então eu cantava as músicas dele no bar, aonde eu passava, eu tinha que cantar essa música. Eu não cantava, se eu te falar que eu apanhava. É verdade. E você acredita, no nosso show também, é a música mais pedida, além, é Locutor, Bebê Cai e Levantar e Motel Paraíso, cara. São as mais pedidas. Locutor tem que estar no repertório. E quem cantou a Locutor esses dias? Rapaz, eu tô feliz demais. Inclusive, eu queria deixar um grande abraço para o nosso grande irmão em Cristo Jesus, o nosso parceiro aí de música, Gustavo Lima. Esse cara é uma bênção para as nossas vidas, né, Léo? Com certeza, cara. Sou teu fã, Gustavo Lima. Sem falar que ajuda muito as pessoas. Ajuda muito as pessoas. E você sabia que, acho que tô arrepiando, ó, é a segunda vez que ele canta as nossas canções na live dele? Segunda vez, né? Segunda vez. Na live passada, ele cantou Bebê Cai e Levantar. Nossa! Ele cantou, ó, junto com o Raí, a nossa música Bebê Cai e Levantar. E agora, aquele dia que a gente tava assistindo, essa semana, ele cantou na live dele agora, Locutor. Locutor, velho. Isso é uma bênção, sabe? Ó, ele... O Gustavo, você está nos abençoando muito. Isso é uma bênção para nós, né, Léo? Com certeza. Com certeza. E eu te agradeço pela força, pelo carinho, por esse amor. Deus te abençoe, Gustavo Lima, você e toda a sua produção. Aproveitei esse momento e deixei um beijo para o nosso grande irmão Bruno Calimã. Top da galáxia. Esse cara é o preço de Deus na minha vida. Bruno Calimã me ajudou muito, então vou mandar um beijo para os dois. Gustavo Lima, Bruno Calimã e Ricardinho, nosso parceiro e nosso irmão, ó. Beijo no coração. E Roberto Carlos. Isso aí, Roberto Carlos. Sou seu fã, meu nego. Vamos cantar? Vamos lá. Tô no celular, falando de um bar, bebi todas pra poder ligar, pedi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo louco, tô liguei pra te dizer, manda um recado e um beijo meu, sei que ela não perde um programa seu. Mas não abre a porta, nem tem celular, então só tem um jeito dela me escutar. Com você, Léo, ai. Ai, louco, tô, diz que eu estou completamente apaixonado, louco de amor. Diga por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela. Que tem um cara que, com saudade dela, cheio de beijos, diz pra ela, louco, tô só querendo mais um beijo. Agora começa com você, Léo, vai. Tô no celular, falando de um bar. Pois é, minha rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Marcelo Marrone. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecê-lo por ele ceder essas informações aqui pro canal Emerson Weasley e, acima de tudo, por ele acreditar em nosso trabalho. Eu gostaria de ver a sua opinião sobre essa história. O que foi que você achou? Deixe aqui nos comentários. Aproveite também e deixe aqui algumas sugestões para a história pra me trazer no próximo vídeo pra vocês. E se você realmente gostou da história e gosta do canal Emerson Weasley, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações que é para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. É bom a gente ressaltar que lá no meu Instagram, eu estou postando várias notícias dos cantores. Então, caso você quer estar por dentro de informações dos cantores baianos, cantores nordestinos em geral, é só me seguir lá. Esse Instagram que tá aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley. Eu vou ser muito grato se você me seguir lá. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado e eu te espero no próximo.